O que é que estás a fazer? Estes deputado ainda? Estes deputado e exerço advocacia. Sim. Somos neste momento vizinhos aqui os dois. Comercial. Eu, como não tenho talento nenhum para o desenho nem para a arquitetura... Vamos dar uma visita na minha esperança de aprendizes alguma coisa. Eu bem tenho tentado, mas não tenho mesmo talento nenhum. Continuo a desenhar, como desenhava na escola primária, casinhas muito permitivas. Aliás, uma das minhas dificuldades, sou muito o meu filho mais novo que havia estudante, é quando eu pede ajuda para um desenho, para que eu trabalho no seu terceiro ano de prioridade, eu começo a dar algumas dificuldades quando exige alguma coisa mais sofisticada do que para mim. eu preciso de um cão, eu preciso de um elefante, eu começo a ter grandestado. Uma coisa, falei-te aqui em talento. Achas que para ser político que tu és, é preciso talento? Pode-se falar em talento? Eu acho que... Ou somos todos políticos? Eu acho que a parábola dos talentos se aplica a tudo na nossa vida. Se nós temos imensas qualidades. Tens qualidades para a caricatura, tens qualidades para piático, tens qualidades variadas, que eu não tenho. Todos nós somos diferentes. E eu acho que a parábola dos talentos acaba por representar, no fundo, o sentido que ela tem. que é, temos que pôr a render as nossas melhores qualidades, quaisquer que elas sejam. Que sejam qualidades artísticas, que sejam qualidades para a vida pública, que sejam qualidades como advogados, que sejam qualidades como jurídicos, enfim. Independente da atividade a que nos dedicamos, devemos dar um nosso melhor, fazer o melhor que sabemos, o melhor que podemos e pôr as nossas qualidades a render. É claro, para a atividade política é que é preciso também ter um certo talento, espero. No fundo é preciso gostar, é preciso ter também uma certa capacidade de serviço, porque é uma atividade muito exigente do ponto de vista dos horários, do ponto de vista da necessidade, da disponibilidade. E é preciso também gostar de fazer política. Mas o que é que vos atrai? Eu acho que o pior que pode acontecer é ter um político contrariado e dizer que está a fazer um grande sacrifício. O que é que vos atrai? O que é que vos atrai? As pessoas que vão para a política, o que é que vos atrai? Eu fiz essa pergunta do Ricardo Luís e fizemos uma conversa sobre um serviço cívico. É isso mesmo? Isso é de tango de política? Não, eu acho que é basicamente isso. Porque o Ricardo Luís com certeza ganharia várias vezes mais na sua sociedade profissional É disso mesmo. Do que na atividade política. Não é pelo dinheiro que um político se dedica à atividade política. Eu acho que é sobretudo que o sentido, que é assim que eu vejo a minha atividade, é sentido que posso fazer alguma coisa para ajudar a minha região, para ajudar no fundo o meio em que estou e o local em que escolhi viver. Pode ser um político absolutamente de forma cívica, ou seja, um cidadão, com certeza. Eu posso fazer esta ajuda participando numa vida associativa, num movimento cultural, afiado. Mas também posso fazer uma política. A política não é diferente daquilo que é diferente disso. E se não cometer um sumo de laranja, convém esclarecer que a igreja tem de vista que... Passámos aqui numa estrada em Beia, estamos numa jornada e eu ainda vou almoçar. E é uma entrevista perfeitamente informal. Perfeitamente informal e ainda vou almoçar. E ainda vai dar almoçar. Mas a política, vejo-a também nessa lógica de poder fazer alguma coisa para ajudar, para ajudar as pessoas, para ajudar o bem comum. Acho que verdadeiramente é isso que nos... É dentro das minhas capacidades, dos meus talentos, eu colocá-los ao serviço das pessoas. Poderia fazer de outra maneira? Já fiz um Big Island, um sumo de laranja... E não sei muita coisa, porquê? Não, é um sumo de laranja e uma sandra de vista da plataforma. E o Mario Roberto, não sei o que é que quer. Eu não quero nada, não quero nada, rapidamente. É isso aí.